Oi gente, tudo bom? Minha amiga Bia me instigou a fazer vídeos depois que eu fiz o primeiro com ela Algumas pessoas começaram a pedir, então eu resolvi tentar fazer Eu não sei exatamente se vocês vão gostar, mas eu vou tentar Vou começar mostrando alguns produtos que eu uso no cabelo, na pele e no corpo Quando eu falei isso, pedi opinião pra Bia, ela falou que muita gente gosta, mas que era pra fazer em vídeos separados Sendo que é impossível fazer vídeos separados, porque eu uso poucos produtos, eu uso sempre os mesmos, praticamente Então, tipo, eu ia fazer um vídeo mostrando um hidratante Não dá, né? Então, eu vou começar Então, começando pelo cabelo Como que eu lavo o cabelo? Eu lavo com esse produtinho Com essa duplinha Que eu uso há um tempo já É o 3CM Muita, muita gente disse que é ótimo Usou e a pouco comeu E muita gente detesta Eu uso liso sedoso Eu lavo meu cabelo, geralmente, 3 vezes por semana E toda vida que eu lavo o cabelo Eu passo Eu uso shampoo, condicionador E eu passo esse hidratante da Pantene É uma máscara hidratante É muito boa Meu cabelo, ele tem química Assim, eu faço luzes nele Então, é um cabelo que exige um cuidado E eu sempre Se eu lavo 3 vezes por semana 3 a 4 vezes Eu passo esse aqui 3 a 4 vezes por semana E nem precisa deixar muito tempo É, porque Ele, tipo Ele é uma máscara quase que instantânea, certo? Então, assim Dizem pra deixar 3 minutos Mas nem isso tudo eu deixo E aí, quando eu termino de lavar o cabelo Eu passo o Moroccanoil Que é um tratamento sensacional Eu uso o óleo mesmo Esse óleo, ele tem 100ml Eu comprei faz um tempo E ele dura Que vocês não estão entendendo Ele dura muito Eu falei também no vídeo com a Bia Que eu fiz um vídeo com ela Se não, acessem o vlog dela É vlog sem nome V-L-O-O-G Vlog Eu uso esse óleo sempre que eu lavo o cabelo também Então, ele serve também pra hidratar Como vocês estão percebendo Eu hidrato muito meu cabelo E Eu tenho um loiro Mas não é um loiro Loiro branco Então Eu uso violeta Esse é um shampoo Que eu uso uma vez por semana Ele é roxinho, ó Vocês estão vendo? E Assim, você não pode lavar muito seu cabelo Com ele Porque ele resseca Mas esse aqui é da Revê É um shampoo Eu uso o shampoo e o condicionador Como eu já falei Ai, desculpa Eu uso o shampoo e o condicionador Como eu já falei Uma vez por semana E Não posso usar mais que isso Porque E também não pode deixar muito tempo no cabelo Senão ele fica roxo Então assim Eu tenho algumas mechas Mais claras Algumas mechas brancas E Uma base média Um loiro médio E eu sempre uso ele E funciona muito bem no meu cabelo Não acho muito baratinho Tipo Não é um shampoo baratinho Eu acho que a duplinha Deve ser uns 160 reais Mas Vale a pena o investimento E é assim que eu cuido No meu cabelo Não tenho muitos Segredos Nem nada Mas enfim Passando pra pele Eu uso uma linha Da Mary Kay Eu uso muita maquiagem Então Eu não cuidava antes da minha pele E eu senti a necessidade de cuidar Meu cachorro tá entrado na porta É ele E aí Eu uso Esse Esse kitzinho Que é um Esse aqui é um creme de limpeza Da Mary Kay Ele limpa Esfolia E faz mais alguma coisa Depois que eu passo ele De manhã Depois que eu passo ele de manhã Eu passo essa solução diurna Que já tem fator de proteção solar 25 E finalizo com esse Hidratante redor de linha de expressão Que eu não uso por causa da idade Eu uso realmente porque é um hidratante E à noite Eu passo o mesmo processo Faço esse Aí eu passo a solução diurna Que tem colágeno E alguma coisa Que eu não sei mais o que é E finalizo também com o hidratante É uma linha muito boa Não achei muito baratinha Ainda inclui uma máscara De cílios Uma máscara de cílios E um Demaquilante E tudo deu mais ou menos 450 reais Mas Então eu acho que o kit Deve ser uns 300 300 e pouco Mas eu gosto dele Eu uso todo dia Eu tô com santo de uso Assumam que Não é toda noite Que eu passo Faço esse processo Porque eu tô muito cansada Eu chego e Durmo Mas Eu acho que é muito bom E é assim que eu cuido Da minha pele E agora Por fim A parte que eu menos Menos cuido Que é do corpo Eu só como Minha vida inteira Eu só como Então Eu hidrato Muito bem Termina de quebrar o espelho Então Eu hidrato A minha pele Ela é bem ressecadinha Certo? Então geralmente Eu passo Apenas hidratantes Eu uso esse Pure Seduction Eu não sei falar em inglês Vocês vão perceber Mas eu uso ele Da Victoria's Secret É um hidratante Que ele é mais cheiroso Do que Bom mesmo Ele A função dele Acho que é mais Deixar a pele cheirosa Mas Às vezes Eu também uso esse Que é uma loção cremosa Hidratante de ameixa Que é muito cheirosa Da natura É muito 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 bom Ela hidrata bastante Minha pele E é muito gostosa E junto com ela Às vezes eu passo óleo Me disseram que óleo de amêndoa É muito bom pra estria E Eu tô começando a ter Bastante estria Acho que por conta dos doces Mas Fiquem off E eu uso mais Nas áreas onde Eu tenho mais celulite E mais estrias E assim Eu não vejo muita diferença Mas É melhor prevenir Do que remediar Até porque Não é isso Que me vai fazer Não ter estrias Em celulite Já que eu como muito doce Não quero milagre Né gente Então pelo menos Pra amenizar Eu passo isso geralmente De manhã e à noite Tem um cheirinho Muito gostoso E é da Renil E Eu indico Muito É muito cheiroso Muito Tá vendo Tá vendo como Um vídeo curtinho Como poucas coisas Pra Me cuidar Então é isso Esses são produtos Que eu uso todo dia Indico mesmo Acho muito Muito bons E Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Que gostei Pra me ajudar Na divulgação E se inscreve aqui no canal Pra você continuar Recebendo alguns vídeos Se atualizando Do que rola por aqui Beijinho Passando Pra pele Eu Uso muita maquiagem Eu não falo Porque eu uso muita maquiagem Deixa eu pegar aqui Quebrei Um Espelho Vocês tem noção Do que é isso Sete anos de azar Gente Eu não quebrei Um espelho Ai Que sorte Meu Deus Que sorte Acho que tá bom